Este é o canal do Vovô Moleque! E o vídeo de hoje será o que é o que é com desenhos animados! Vocês vão ter que descobrir quais são os desenhos e o Vovô vai mostrar na parte de cima como eles são hoje e embaixo como eles eram antigamente! Bora pro top 10! Número 10! O que é o que é? Eles são pilotos que se enfrentam em corrida de carros e são muito malucões! Esse tá facinho, né? É a corrida maluca! Tem a Penélope Charmosa, o Chit Figarista, o Capitão Caverna e muitos outros! Ai, eu adoro a corrida maluca! Número 9! Em nono lugar, umas criaturinhas da cor azul que cantam assim Lá, 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 lá! Já sabem? Isso mesmo, são os Smurfs! Os meus filhos, quando eram criancinhas, adoravam os Smurfs! Eu fico muito feliz desse desenho animado fazer sucesso até hoje em dia! Número 8 Hum, e o que é o que é? Uma turminha de animais que são bebezinhos! Os mais famosos são uma porquinha e um sapinho! Já posso falar, né? São os Muppet Babies! Tem o Caco, a Pig, o Foz e o Gonzo! Eu adoro! Eles são muito legais! Número 7 Em sétimo lugar, um desenho animado de um gato gordinho, preguiçoso, da cor laranja e o pelo meio malhado! Que molezenha! É o Garfield! Esse danadinho só quer saber de dormir e de comer lasanha! Mas ele é ou não é uma fofurinha, pessoal? Número 6 Ah, e o que é o que é? Uma dupla de gato e rato mais famosa de todos os tempos e que vivem brigando! Vocês já sabem, pessoal! É o Tom e Jerry! Era muito legal assistir os desenhos do Tom e Jerry! Eles não falavam quase nada e ficavam tocando música clássica! Era demais! Atenção, meus amigos! Quem estiver gostando do canal do Vovô, já sapeca um like nesse vídeo! E ainda mais importante é fazer a sua inscrição no canal! Eu vou ficar muito contente e o canal vai crescer bastante, então! Número 5 Em quinto lugar, um desenho animado de um grupo de detetives! Eles dirigem uma Kombi e tem um cachorrão muito comilão! Nossa, facinho demais! É o Scooby-Doo! Muita gente fala que a voz do Vovô Moleque é parecida com a do Scooby-Doo! Eu não acho, não! Scooby, Scooby-Doo! Número 4 E o que é, o que é? O desenho animado de um cachorro fofurinha, branquinho e que tem um pássaro amarelo como amigo! Eu que já sei quem é! É o Snoopy! Eu adorava quando mostrava a casinha do Snoopy! Por fora era pequenininha e por dentro era gigantona! Número 3 Em terceiro lugar, um desenho animado de um pássaro azul com cabeça vermelha e que causa muita confusão por onde passa! Tá muito molezinha! É o Pica-Pau! Os primeiros desenhos do Pica-Pau de antigamente, ele era malucão demais! Totalmente doido, tadinho! Número 2 Em segundo lugar, um ratinho que usa bermuda vermelha e se tornou o desenho animado mais famoso de todo mundo! Quem aqui já sabe? Quem aqui já sabe? É o Mickey Mouse! Vocês sabiam que o Mickey já tem 92 anos? Isso mesmo! Ele já é um vovozinho! Número 1 Número 1 Em primeirão só podia ser ele! O desenho animado mais famoso do Brasil, que tem uma baixinha gorducha e dentuça! Muito fácil, pessoal! É a Turma da Mônica! Os meus filhos tinham coleção das revistinhas da Turma da Mônica! É uma historinha mais divertida que a outra! Ah, eu adorei brincar de O Que É O Que É! De desenhos animados! E quem gostou, mostra o vídeo pro papai e pra mamãe! Eu tenho certeza que eles também vão amar! Se vocês gostaram desse vídeo, faz um joinha! Dá uma curtidinha e se inscreva no canal do Vovô Moleque!